gente vamos fazer uma brincadeira aqui é um vídeo especial para vocês uma brincadeirinha bem legal a gente vai fazer aqui na casa do meu amigo não sei não vou olhar é bem fraquinho você tem que ser o último a feitar isso vai corrigir a mão a gente eu tô segurando aqui vamos ver eu tô segurando aqui vamos lá olha que eu senti um pouquinho viu eu senti um pouquinho bem pouquinho gente essa foi legal vem vem mais gente vamos lá de novo peraí vai só vocês dois agora peraí peraí deixa eu ver se eu consigo montar aqui agora tá vamos lá moriando está filmando eu até tem que virar a câmera fui tá vamos lá pode ir vamos lá 1,2,3,1 mas eu acho que gostoso ele dá mais susto dá mais susto do que é o susto que eu não gosto mas é bem levinho